Marcelo, sem querer estragar a surpresa, claro, o anúncio será feito por você no momento apropriado, com os nomes já definidos, mas há, por exemplo, nesta possibilidade, já nesta questão de unir, fazer a fusão de secretarias, aí entraria CODEL, IPU e talvez a própria COAB numa secretaria só. Ela teria um nome específico e qual é a sua proposta com isso? Veja bem, Leandro, a gente sabe de todas as demandas que Londrina tem, problemas na saúde, na educação, na limpeza da cidade, né, JB? Estava até vendo no site da Paiquerê e convido as pessoas para dar uma olhada. Esse é um desafio, hein? Há quatro anos a gente brigando isso. No Natal, o tanto de lixo na região central, ali na Sergipe, que é uma vergonha, não pode acontecer isso. Mas vamos lá, o foco da administração vai ser a retomada do crescimento e desenvolvimento econômico da cidade. Por quê? Se não tiver recurso, você não consegue avançar na saúde, na educação, na segurança, na limpeza da cidade. Então nós temos que fazer Londrina voltar a crescer, se desenvolver. Isso tem um tripé. É desburocratizar a prefeitura, agilizar procedimentos e processos se respeitando a lei, atrair novos investimentos para a cidade e valorizar o empresariado local para que a cidade possa voltar a crescer e se desenvolver. E para isso, a ideia é criar, sim, uma Secretaria de Desenvolvimento. Nós ainda estamos pensando no nome, mas que envolveria, que englobaria todas as áreas afetas ao crescimento e desenvolvimento econômico da cidade. Então, por exemplo, a CODEL, Companhia de Desenvolvimento, o próprio IPU, que tem uma função estratégica e da maior importância, que é pensar, planejar o crescimento estratégico da cidade, não para agora, para agora, mas também para o futuro. O escritório de projetos que nós vamos fazer, fazer projeto para tudo. Fazer projeto para reforma de praças, para reforma de calçados, para asfaltos, para tudo. E aí nós vamos bater na porta de Curitiba, de Brasília, solicitar os recursos, fazer uma... numa única área específica, todos os órgãos necessários para a liberação dos alvarás, numa única área, colocar todos os órgãos para que a gente possa agilizar os procedimentos, os processos, para que não precise ficar esperando aí um ano e meio para liberar um alvará. Isso trava a cidade, J.B. Então, essa secretaria vai ser criada. A Coab, especificamente, nós vamos fortalecer a Coab. De que maneira? Fazer ela voltar a construir casas. É esse o meu objetivo. Talvez apenas a gente mudar, eventualmente, a conformação jurídica, ou diminuir o salário dos cargos em comissão. Hoje se gasta, J.B., com salários e encargos, perto de R$ 200 mil com os cargos de indicação política. E a cidade passando por momentos de dificuldade, não dá. R$ 200 mil por mês é R$ 2,5 milhões em um ano. Em quatro anos, R$ 10 milhões. Com R$ 10 milhões, Lino, a gente asfalta quase todos os bairros e conjuntos habitacionais de Londrina que estão com problema aí no asfalto. Então, é buscar a economia para aquilo que é tão necessário e essencial para a população. Sábado, então. Hoje já está mesmo. Estamos antecendo para o debate. A última pergunta é rapidinho, Marcelo. Obras e secretaria de agricultura podem também passar por esse processo de fusão? Vão passar. Vão passar. Vão passar. Vão passar. Com certeza. Com certeza. Na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Rural. E o compromisso é que a população da zona rural de Londrina tenha certeza. Nós vamos ter uma visão diferenciada porque faz parte de todo um contexto, faz parte da cidade e precisa ser respeitado. Readequar as estradas rurais e dar a atenção necessária para a população. Vai demorar um pouco porque vão passar por dificuldades. Mas tenho convicção que nós vamos corrigir esses rumos.